Te adoramos A minha luz e a minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, oh, oh Tu és santo, oh Senhor Oh, oh, oh Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata A hora vem, a hora vem, a hora vem Vem Jesus, vem Jesus Para a nossa hora vem Só em Ti confiarei Eu nada perderei Nem frente eu virei Pois eu sei que me gostar E um dia voltará Do céu pra nos buscar Nós sempre reinarás Só em Ti confiarei Eu nada perderei Nem frente eu virei Pois eu sei que me gostar E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Tchau 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 Tchau